não tem que atacar, obrigação é amar-vos uns aos outros não é odiar-vos uns aos outros Deus não sabe, meu filho Salve, Pai Joaquim boa noite, seja muito bem-vindo é, meu filho faz uns pares de dias que eu tô querendo prazerar mais você, mas você sabe que parece que a vida de vocês atrapalha, né, filho? vocês estão sempre quando não é, a gente acontece alguma coisa externa pra atrapalhar mas graças a Deus por hoje graças a Deus e cada, todo dia, né, filho? todo dia eu tenho que agradecer mesmo que se o dia às vezes o dia não tá aquela maravilha mas tem que agradecer a Deus por esse dia verdade, pai hoje o senhor gostaria de conversar sobre o que, pai? ah, meu filho se eu pudesse eu não ia nem conversar não falar pra não encher vocês com a minha espécie mas eu tenho visto umas coisas assim que tem que ser levado à vista das pessoas pra poder ver se consegue mudar vamos falar do povo de santo povo do candomblé adianta o povo do candomblé julgar o povo da Umbanda pelas práticas diferentes não adianta o católico julgar a Umbanda pelas práticas diferentes não adianta o espírita cardicista criticar a Umbanda pela prática diferente adianta um cristão julgar outro cristão porque cada um tem o seu livrinho cada um tem a sua cartinha filho se Deus é onisciente você acha que Deus não ia saber que ia ter tantas religiões verdade a primeira coisa que que os povos sempre criticam é principalmente o povo da Umbanda é por causa das imagens das velas essas coisas então os povos dos kardec criticam vocês por causa da vela que a vela chama o espírito perdido essas coisas é a cabeça da pessoa que é então ela perde a confiança e fica com medo o medo não é de Deus quando Deus permitiu que nesse mundo tivesse muitas religiões ele mesmo não não exigiu que ele fosse o único Deus se todos os deuses são um Deus todos os braços de Deus em outras raças também é Deus falando e aí os povos que acabam negando a própria religião não é só a religião acaba negando a sua própria história você sabia que Jeová tinha uma mulher né conta pra gente tinha um Deus e tinha uma deusa com o tempo afastaram essa deusa das escrituras com o tempo eles foram mais patriarcal aí é só um Deus único e é homem nessa época só o homem foi valorizado a mulher não era e hoje nós estamos em outros tempos não é porque vocês foram colonizados por português por cristão que a cristandade está tão certa e se vocês tivessem sido colonizados por o japonês vocês iam ter que seguir a religião mais deles não é você acha que Deus está importando com o que o jeito que você está cultuando esse Deus você pega mas Deus deixa as coisas acontecendo as escrituras antigas se quer seguir a religião do judeu então segue todas as leis do judeu porque tem coisa que muita gente vai buscar no testamento antigo para poder condenar o novo aí sai condenando as outras religiões Jesus hoje se estivesse na terra ele passasse na frente da igreja e visse uma imagem de nossa senhora o que você acha que ele ia fazer olha pai ele talvez dissesse minha mãe não era assim mas está bem representada é é uma uma santa mulher um santo espírito representado ali ou você acha que ele ia catar um bastão e sair quebrando é claro que não então mas o homem o homem sai quebrando tudo tem muitos que estão eles dão passeio no cemitério para poder quebrar as imagens de nossa senhora aparecendo os túmulos que é deixado pelos parentes então os arrudas da rua os povos estão arrancando que falei coisa difícil a cabeça está tão fechada a cabeça está tão fechada Deus sabe se Deus é onisciente aquele Deus não precisa nem ser esse Deus do nome dos judeus o Deus verdadeiro a união de todas as energias o Deus pai e mãe o centro do universo que um dia nós há de chegar não quer dar nome aquele que quer dar nome puxa pra ele o peixe aí vai no livrinho dele e fala assim você não pode mexer no seu corpo porque está escrito aqui que você não pode marcar teu corpo com nada aí eu falo disso do povo que rabisco o corpo meu filho aqui já é tudo rabiscado você também não pai eu não tenho rabisco tudo rabiscado tudo com coisa que tem que ver com religião mas que é rabiscado e é está escrito nas escrituras que não pode a mulher ela é pro homem e se hoje em dia a mulher nasce com um jeito mais diferente que ela gosta mais da mulher ela está em pecado ela não vai deixar de fazer o que ela sente vontade de fazer e se ela gosta só de mulher só porque está escrita escritura porque aquelas escrituras meu filho está mal escrita tem muitas coisas ela não faça mas faz tem muitas coisas proíbe a mulher de fazer as coisas mas os homens fornicavam viu filho homem fornicavam com homem mas não tem o problema de fazer isso o problema é condenar o outro é fazer o que o outro está fazendo mediante a sua cartilha na sua cartilha está escrito lá não pode mexer no corpo aí a pessoa pega ela não é contente com o nariz dela aí vai nos roupas branca pede para cortar o nariz para diminuir desarrebitar o outro já fala assim está indo contra a obra de Deus Deus é perfeito tem que aceitar o jeito que Deus te fez o outro está condenando a pessoa porque a pessoa não está seguindo e ele tem se é para viver no tempo do passado você já foi pescar já você já pegou um pintado um pintado não peguei no máximo sardinha dizer que esse mesmo povo que critica os outros porque está eles vão falar adorar a imagem essas coisas não é jamais falar dessas imagens esse mesmo que segue o passado se ele segue o passado que segue o presente e se segue o presente o próprio Cristo depois falou não dá para não ser julgado ninguém tem o direito de julgar ninguém não dá para julgar o outro conforme a sua cartilha aí você chega vai pescar um pintado se você fosse da religião deles o certo era não comer o pintado porque é peixe de ouro ouro aí o certo era não comer carne de porco aí o certo era não era não cortar o cabelo tem tantas leis do passado que foi deixado no passado daquelas daquelas sociedade todo mundo que tenta voltar com a cabeça para o passado de outros tempos vai ficar perdido porque os tempos de hoje é diferente e aquele povo daquele passado eles viviam a realidade deles o mundo era muito pequeno não se conhecia todo mundo o tempo você vai descobrindo que lá lá vem os ventos de Shiva o povo adora Deus com o braço né filho já vem assim aqueles estão errados já vem julgado na cartilha dele porque na cartilha dele não é para adorar nenhum Deus em forma só que lá além de adorar eles botam perfume no nariz eles botam florzinha eles alimentam com leite alimentam com comida passa doce incensa passa fogo como se aquilo fosse o próprio Deus o outro vai falar não, mas isso aí é idolatria meu filho tem uma diferença muito grande entre o ídolo e o ícone vocês sabem né eu sei como você vai pedir para o toco para o toco realizar alguma coisa e se você quiser fazer isso você tem liberdade de fazer não é a cartilha do outro que vai te impedir de fazer isso que os meus irmãos da África adoravam muitas coisas da natureza olhava a gameleira de Iroko e aquilo era o próprio Iroko claro que é aí vem os povos lá dos ventos de Shiva não podem adorar porque eles adoram a igreja um pedaço de toco se você queria adorar aquilo você pode você não está usando a cartilha do outro mas hoje em dia vocês estão sendo tão perseguidos na igreja católica e também tão perseguidos na igreja da Umbanda porque eu sei que tem uma diferença entre ser Deus e uma diferença e eu sei adorar tudo aquilo que lembra Deus e tem uma diferença entre do outro que reza pro toco até aquele que reza pro toco tem o direito de rezar pro toco o problema é que a sua cartilha não está permitindo que o irmão possa rezar pro toco cada um na sua verdade o seu crescimento gente que estacionou no passado quando vocês estão na Virgem Maria que foi esses dias dela né Fico foi sim a imagem dela incensa ela aquilo lembra a Virgem Maria aquilo é o que se chama de ícone ou no passado não se pegava o pano do suor de Paulo e passava nas pessoas as pessoas não se curavam porque eles antigamente um pedaço da veste de um apóstolo passado no corpo levantava o bicho da cama o café fazia isso e hoje vocês não vocês condenam não sei né Fico os outros condenam quem tem sua prática diferente não está errado rezar pro toco não está errado usar como ídolo e também não está errado usar como ícone mas os seis de Umbanda usam como ícone a igreja usa como ícone e se quisesse usar como toco estava usando como toco porque hoje em dia o povo anda com aquela tarra da rapadura debaixo do braço e usa aquilo lá como se fosse a própria lei e aquilo acaba sendo acaba sendo Deus viu não foi Deus que escreveu aquilo lá foi os homens que escreveram em nome do Deus tem umas leis ali era a conveniência do homem escrever daquele jeito ou você acha que Deus lá no centro do universo criador de todas as coisas você acha que ele está preocupado se você vai cortar o cabelo ou não se você vai curar ou não se você vai comer o camarão na beira da praia ou não você acha que Deus vai parar de cuidar do universo se preocupar olha a cabeça olha a cabeça como está pequena agora se a sua consciência te pesa se fizer isso aí é outra coisa é quando você não reconhece que tem Deus dentro de você se você comer aquele camarão aqui de ofender o seu você está ofendendo o Deus dentro de você todo mundo que adora alguma coisa que cultua tem que saber você é o primeiro do seu mas o seu é o outro mediante sua própria lei cada um e eu vou falar a cristandade matou muita gente cristandade matou muita gente em nome do Cristo muita gente foi pra fogueira enfim e o Cristo não tinha nada com isso quando eu falo o nome você pensa assim quantas que foi umas 10, 30 foi mais de milhão antes de roubar um pedaço da terra da pessoa daquela viúva sozinha chamava ela de bruxia pra fogueira vocês não queimaram bruxa vocês sem ser humano queimar mulher em defesa atacava pra poder catar o cara dela isso aí em coisa de quantos anos ah 200 talvez até menos no século 21 né século 13 14 faz isso aí eu acho que até mais recente pai porque a inquisição tivemos várias questões que trataram onde se houve uma mortandade por causa de religião por causa da religiosidade quase que não saiu pai perdão conduzida de forma errada e geralmente em nome do Cristo tivemos as cruzadas tivemos as inquisições inglesa espanhola francesa e elas perduraram por muito tempo a matança veio pro continente de cá continuou aqui sim o jesuíta matava muito o jesuíta era dedo duro dedo duro do governo entregava porque o governo era igreja negro e índio pai vocês falam tanto de jesuíta tem jesuíta que batia índio pra poder ensinar pra eles religião se não aprendesse batia com cavara na cabeça não foi do jeito que vocês falam na poesia foi a coisa que foi mais pesada e hoje meu filho tá uma briga principalmente nessa terra aqui vocês falam que é do bem contra o mar né mediante a sua cartilha você não pode julgar o outro diante da sua cartilha isso separa uma nação cada um com a sua cartilha e respeitando os dois daqui a pouco meu filho nessa terra eu tô vendo tanto ódio por esse tempo que vocês vão começar uma guerra meu pai tenho medo disso vocês vão porque hoje o ódio eu só vejo o ódio por aí filho tá odiando hoje em dia você pergunta o que o outro pensa se o outro não pensa que nem o seu você mata ele não tá tendo mais respeito um xinga o outro burro e os dois tão sendo burros porque tá querendo enfiar a cartilha no outro usa a sua cartilha usa a sua cartilha e a obrigação do cristão é proteger os menores do filho porque ele tem que amar os próximos não adianta você querer amar o próximo como a ti mesmo só porque ele tá tão próximo você que tá na sua religião você tem que proteger os pequenos tem que defender os povos da Umbanda que é a religião mais pequena tem que defender os povos da Candomblé que é mais pequeno não tem que atacar obrigação é amar-vos uns aos outros não é odiar-vos uns aos outros e a única coisa que eu tô vendo é odiar-vos uns aos outros é amar-vos se a religião você tem por obrigação proteger ele pra não ser atacado é uma vontade cada um defende sua bandeira sua cartilha e julga e o próprio Cristo falou pra não julgar é tão difícil assim respeitar o próximo se você visse a divindade da pessoa se você entendesse a pessoa como se ela fosse um próprio Deus e aquele a divindade dele é igualzinho a sua não importa se ele é branco se ele é amarelo se ele é verde se você ia respeitar ele como se fosse um Deus esse mundo ia ser muito com certeza tô bravo não eu tô tendo que ser vocês falam que tem que ser atuar tem que falar tem tem que falar aí meu filho eu vejo que vocês estão na eminência de uma guerra ô meu pai como eu falei eu tenho medo disso as pessoas pararam de se respeitar eu já tenho um bom tempo sabe pai vocês estão numa eminência de uma guerra aqui tá tendo guerra lá fora só que eu sei estão olhando só pra guerra dos olhos azuis e a guerra dos pretos que tá acontecendo por esse mundo e a guerra dos países que é pobre que também tá tendo guerra ninguém tá olhando se tiver uma guerra dentro de países de África ninguém quer saber ah mas se for no zóio azul ah aí tem importância todos os homens tem direito a vida e tudo é importante aí você fala assim então junta todas as nações contra um país chamado Rússia meu filho há uns 100 anos atrás nossa senhora fez um pedido pra que se consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria pra que consagrasse aquela terra e aquilo é uma terra difícil de um povo difícil mas é um povo cristão é um povo cristão eles tem um jeito diferente mas é um povo cristão essa guerra que tá acontecendo aí os dois são cristão os dois Maria pediu pra que todos fosse consagrado ao coração dela aí todo mundo começou a rezar os terços pedindo pela conversão da Rússia eu falei hoje tem tanta Rússia por aí você tem que consagrar essa terra da Santa Cruz ao coração de Maria e quando você fala a Maria você fala assim como é que pode esse preto velho africano que adorava orixá me falar eu tive essa experiência Maria não é porque eu sou negro e adoro algum que Maria não pode aparecer pra mim você sabe da minha história a cobra vira a deusa foi ela que me valeu e foi o índio que me curou então tem que respeitar o branco preto índio aí você olha esses povos estão tudo julgando um no outro condenando a Rússia e não olhando pro próprio rabo todo mundo errado hoje vocês estão condenando uma Rússia porque ela está invadindo terra dos outros né e catando roubando eles estão enxergando que está roubando não é filho verdade e Kant são aqueles que tem muitos países que estão condenando ela por fazer ela está errada não se pode fazer isso agora os povos moralistas eu vou te falar uns nomes e você vai me dizer se eles não fizeram a mesma coisa os povos que falam enrolados lá da rainha que acabou de morrer esses povos que dominaram tanto o país não judeou não matou gente não se apropriou da terra das pessoas é verdade grandes comerciantes principalmente na questão da guerra vendiam armas para propiciar a guerra e depois lucravam com isso e fora as próprias conquistas os portugueses naquele tempo não veio invadiu roubou catou buscar o pego na África para poder vender juteou das raças muito negro morreu no toco por causa de português e você olha um texto francês que é cheiroso mas é mardoso olha o que fez no passado também dominar as outras nações não é não tem santo ali dentro não você quer falar dos italianos vamos falar dos italianos a Itália de hoje não fez nada mas os humanos fizeram você vai falar era outros tempos era era outros tempos essa dos que bebe cerveja lá faz menos de 100 anos não faz tomou quase dominou matou muita gente foi para a fogueira quem era judeu e agora o povo vem com esse moralismo falando que o outro está errado mas não está olhando para o seu próprio passado que nunca mais aconteça o que aconteceu no passado mas eu vou falar uma coisa em vez de estar olhando pelo povo que está morrendo sendo sacrificado o povo está olhando para as economias o que vai ter e o que não vai ter ninguém está preocupado não só com os povos de lá que estão morrendo mas não está preocupado com os povos que estão nas guerras que estão acontecendo no mundo e ninguém olha não está se importando com os negros que estão morrendo na África com as crianças que estão morrendo de fome nessa terra aqui mesmo não está se importando com os índios que são atacados por grileiros você acha que nós está cegos do lado de cá você acha que nós não está vendo as coisas nós está vendo direitinho o que está acontecendo então ninguém é santo se você falar é outros tempos é outros tempos mas faz pouco tempo daqui a pouco tanta gente morreu nessa guerra de agora daqui 50 anos o povo vai justificar era outros tempos nunca mais que faça nesse mundo o que fizeram mesmo aquelas coisas que foram faz pouco tempo e essa que está sendo feita agora a espiritualidade está trabalhando muito para botar na cabeça desses governantes para parar com essa matança desgraçada está matando todo mundo meu filho a espiritualidade já não sabe mais o que fazer uma hora está recebendo os povos da acabou de morrer da doença está fazendo a cura dele no plano espiritual já começa a atacar do lado de lá com tanta gente morrendo ninguém está pensando no povo ninguém está pensando nas pessoas está pensando nos boas verdade pai isso me faz ter algumas colocações eu vou pedir para o senhor me corrigir primeira a questão de todos esses problemas do passado geram consequências e por isso mantém-se ainda como se fosse uma repetição vamos dizer por não gosto muito dessa palavra mas vou dizer por karma coletivo certos acontecimentos que se repetem o que parece se repetir do passado sim mas pode tem resgate enfim tem muito às vezes tem um incêndio às vezes tem um terremoto tem muita coisa do passado que está sendo limpo mas hoje por exemplo você pode você pode decidir a paz e decidir a guerra se você decidir a guerra muitas vezes aquele povo não tinha nada com isso e é o povo que sofre viu filho o povo que sofre e vocês estão na iminência de uma guerra nessa terra aqui de irmão contra irmão já começa separando pelas religiões a religião não importa meu filho ou você acha que Deus lá no centro do universo aquele que Jesus não se importaria se tivesse a igreja ele não sabia que ia ter muita igreja ele mesmo fala eu sou o caminho a verdade a vida ninguém chega a Deus se não por mim quando um mestre vem na terra chegar ele é só o carteiro encarnou ele é carteiro ele não tem que ser adorado vocês adoram porque o ser humano tem mania de adorar tudo aquilo que é um pouco mais adorado Jesus tem consciência de quem é os próprios outros mestres que vocês tomem a vergonha de reconhecer que teve outros teve outros aqueles outros também é iluminado mas não tem que ser adorado e sim o seu ensinamento tem que ser coletivo e adorado quando você fala Deus se não por mim por mim não é pessoa dele não é figura dele ou por mim é o ensinamento ele deixou o ensinamento já o próximo como assim mesmo e o povo não consegue amar o povo o povo está despodiar uns aos outros ninguém está seguindo o ensinamento dos mestres e depois fica adorando o mestre fica em sensão de botar o vela no pé da cruz mas não seguindo o ensinamento básico do que o mestre deixou não adianta continuar isso em hipocrisia você fica adorando Deus e fazendo coisa errada a coisa errada é condenar o outro olhar o outro com a sua cartilha uma verdade que infelizmente já tem acontecido muito e o estranho pai é que de uns tempos pra cá de alguns anos pra cá é sobre qualquer motivo qualquer não precisa nem ser religião não precisa ser nem nada assim que abarque muitas pessoas não uma ideologia mas motivo qualquer motivo banal usou roupa diferente já xinga tudo que não é igual o seu não presta e isso separa nação eu sei que eu sou muito escuitado na caixinha por muitas pessoas mas hoje eu tenho certeza que muita gente não vai gostar da nossa prosa porque nós não está dando receita de planta não está ensinando a simpatia mas está tacando a realidade do que está acontecendo no mundo e o que que faz a diferença ao ser que ficar aqui escutando o esperto vai falar faça o seu mundo diferente se cada um fizer a sua parte as coisas vão mudar mas é muito de formiguinha não fica esperando o Cristo vir no mundo para poder expandir uma nuvem azul para mudar tudo e resgatar os outros ele não quer ser adorado o ensinamento dele deve ser que em prática essa é a melhor de todas as adorações verdade pai mas essa conversa é necessária porque quem sabe uma pessoa ou outra pessoa começa a entender que muitas das vezes ela não muitas das vezes já é tão comum que o ato de ódio o ato de agressão verbal já é algo tão comum que escutando essa nossa conversa quem sabe ela repense e passe a tentar se observar para tentar mudar isso que faz mal aos outros e para ela mesmo nem tudo é eterno meu filho como eu falei eu podia ser um espírito pagão e não estaria errado que a minha cartilha era aquela mas se eu tiver experiência com a virgem por que que eu não posso adorar essa virgem também não adorar a imagem dela mas o ensino é o paz dela agora que eu quero falar uma coisa do espírito mariano mariano é a virgem já está espalhada por esse mundo mesmo antes de Maria nascer você sabia disso meu filho eu imaginava pai eu não tinha plena certeza mas eu imaginava que toda representação de um santo ou de um avatar que veio à terra já existe a energia dele correndo e é sempre manifestada aqui na terra de alguma forma lá na terra da Índia tem a mãe sagrada deles na terra do Japão tem a mãe sagrada deles muita dourada também essa da misericórdia é a própria Maria o espírito mariano é isso aí meu filho e é só entrou dentro desse espírito mariano quando você pede uma coisa a Maria muitas vezes vai vir uma catarina para te ajudar que é um espírito mariano lembra que uma vez ensinei você falou uma coisa chamada miríade lembro uma miríade de espírito evoluído mariano que trata o mundo com a maternidade com o amor de uma mãe não precisa vir a Virgem Maria mas os espíritos que trabalham dentro da corrente da Virgem Maria porque se você olhar para a Virgem Maria aqui aqui é preta aqui é branca aqui é índia é a mesma Virgem Maria que está do outro lado lá na China com outro nome o espírito mariano então você deve consagrar esse país a terra de Santa Cruz vocês tem que consagrar o imaculado coração do espírito mariano porque esse espírito ele é mais bem fazejo porque o homem se aproxima mais da mulher as nação que só pensa não não é pode admirar não respeita a mulher está em desequilíbrio verdade você sabe que Deus Deus mesmo é homem e mulher é isso que eu ia falar agora pai se pararmos para pensar um pouco todas as religiões tirando o protestantismo criado por Max e gerou essa forma de evangelho que é criada hoje toda religião mesmo pagã tem o equilíbrio dos polos masculino e feminino o Deus pai e o Deus mãe vocês têm uma mania tem mania de ter que polarizar as coisas não está de tudo ruim mas Deus mesmo não tem é uma energia fundida das duas das duas Jesus quando rezava ele não falava pai nosso que está em você ele falava Deus pai e mãe que está em você Deus pai e mãe o princípio da criação então vocês para de pensar que só se condenar esse sentimento vira lata porque o outro lá está dizendo que o Deus dele está certo porque o Deus que está certo é o Deus que eu sei esse é o Deus certo porque Deus lá em cima lá no centro do universo não está preocupado com o que você está fazendo aqui de ruim mediante a cartilha do outro o ser ruim hoje em dia que não é um peixe de couro mas sim os ensinamentos pão que os mestres deixaram na terra isso é adorar o mestre colocar em prática o ensinamento de todos os dias eu acho que foi entendido né filho foi sim pai foi bem entendido mas eu queria só fazer uma colocação você meu irmão você minha irmã que está ouvindo eu e o pai Joaquim conversar agora entenda que com muito carinho a grande questão é que não importa a cartilha que você segue se você segue em verdade em amor não importa a sua religião a grande questão é ter o respeito e a empatia e entendimento de que a sua opinião que você tem por certo pode ser errado para outra pessoa e mesmo assim vocês não tem que brigar e discutir apenas respeitar a opinião do outro um ou do outro e tentar conviver e viver da melhor forma possível não espalhando ódio mas sim espalhando entendimento e aceitação eu já vi gente que nasce com uma alma feminina num corpo masculino e aí hoje em dia a sua medicina consegue adaptar isso para a pessoa se aceitar mais porque antigamente o povo se matava porque ele não sabia o que ele era aí vem um e fala assim se essa pessoa fizesse com o corpo dela indo contra a criação de Deus isso é como é que é aberração para Deus se a pessoa está fazendo isso para poder ter um pouco de paz na vida dela porque ela ela mesmo não se entende para não se matar ela pode fazer isso quem é nós para condenar a obra de Deus porque do jeito que ele nasceu é a obra de Deus também mas se a pessoa não entende precisa daquilo para poder estar na frequência de Deus que é o divino e aceitar a si mesmo isso já é divino então não adianta você condenar o outro ah não pode fazer porque Deus fez uma criação o homem para a mulher a mulher para o homem você vai falar é outros tempos hoje é não o filho passado era assim também se você for ver nas telhinhas da bíblia você vai ver que ali o homem homem grande se deitava com o homem grande também você não pode ter a sua cartilha para condenar os outros se coloca na posição do outro e você entender na dor do outro vai saber porque o outro faz o que ele faz aquela mulher que trabalha de mulher dama nas casas é que ela não tem outra profissão ela acaba servindo os homens porque não achou um outro serviço e você está condenando uma mulher e você é filho de uma mulher cuidado que quem condena hoje amanhã você pode nascer nessa posição dele tudo aqui é merecimento e compensação então não pode condenar ninguém aquele que errou deve aceitar o seu erro e se corrigir mas não mediante a cartilha dos outros mas sim mediante o ensinamento dos mestres e eu não estou nem dando o nome dos mestres mas siga um caminho divino e já vai estar certo se você acha se você fez um erro mas quer corrigir esse erro mediante a cartilha do japonês você pode se você quer corrigir mediante a cartilha do índio você pode vai que você poluiu o rio tanto e depois você se arrependeu e por respeito ao jeito que o índio vive ali você vai e faz a limpeza depois e fala assim eu estava errado o rio é o deus do índio porque é ele que dá tudo ele que dá o sustento às vezes você olha você sabe meu filho eu vou falar uma coisa você tem cachorro? tenho você dá comida pro cachorro? dou sim você é o deus do cachorro pro cachorro você é o deus dele é a mesma coisa você tem que entender que pros pequeninos cada um tem a sua divindade se os pequeninos precisam do deus daquele jeito é porque o entendimento dele só pode ser daquele jeito mas não pode você querer que o seu cachorro olhe pro outro vizinho como se fosse deus dele porque ele aprendeu que o seu deus é o deus dele porque é o que alimenta e dá felicidade e alegria é isso que as pessoas tem que entender de uma forma bem simples e direta cada um tem que ter a sua evolução pro índio o pedaço de toco é deus quem sou eu pra condenar não é meu filho falar que é evolução aí você olha na história do povo o deus desse mundo eu vim os povos tá tudo se brigando não pode fazer isso aqui fez pior no passado e eu não vou tirar a terra de Santa Cruz da culpa não porque essa terra que invadiu o país vizinho e matou todo mundo quase não sobrou nem criança naquela época é muito bom condenar o outro e não enxergar o próprio ele cada um tem que conhecer então usar a sua cartilha pra se corrigir não usar a sua cartilha pra impor pro outro verdade eu acho que hoje o mais difícil é a pessoa aceitar estou errado preciso me corrigir quando isso acontece mesmo que seja um pouco já é uma grande evolução pra aquela vida mas hoje em dia meu filho é assim fulano tá errado e ele tem que se corrigir porque eu sigo a palavra muitas vezes não tá assim mistura as estações e fala fala que é a palavra de Deus Deus não escreveu aquilo aí vai falar que foi inspirado é os homens que botou as palavras na boca de Deus o homem não é a imagem e semelhança de Deus mas ele quer dizer você acha que Deus tem tantos defeitos quanto os homens tem aqui o velho de barba não Deus Deus tem forma Deus tem forma física é meu filho quando que esse povo vai aprender quando vai aprender uma coisa que apareceu que eu acho bom muita gente nossa senhora aparecida é preta e o povo passou a amar a imagem porque muita gente não tem o entendimento que a Virgem Maria é a mesma se ela é a preta a índia a branca conforme o povo sabe desenhar ela mas pelo menos quando você passou a amar a Virgem Maria na forma de preta você começou a respeitar mais as pretas não é meu filho? verdade eu acho que tinha que ter mais santo preto por aí para o povo aprender a respeitar mais valeme meu São Benedito valeme São Benedito verdade pai Santo Antônio de Catingeró São Martinho tem muito santo preto mas as pessoas tem que aprender com os ensinamentos deles ah mas o que esse preto velho está falando de santo católico porque a bagunça não está na separação da religião lá em cima não tem bagunça a bagunça está aqui na cabeça dos tudo sempre foi assim e a gente teme dizer que estamos certos e eu sou certo e está errado tudo à minha volta isso é muitas das vezes nós temos que entender porque um seja um preto velho qualquer outra entidade vem e nos chama de ô criança é por causa disso a gente tem uma visão de criança da realidade por que que meu cavalo gosta tanto de menino Jesus de praga mestre é o mesmo com certeza criança é o mesmo ele prefere olhar porque ele crescia em graça esplendor e sabedoria não é mais fácil olhar pra ele já que é o mesmo com a simplicidade do coração de Jesus do que olhar pra aquele Jesus que está sacrificado e morto e foram os próprios homens que mataram o próprio Cristo verdade se os homens procuram o próprio Cristo o que que custa matar o próximo mesmo ele dizendo amar e fazer usar os outros aqui vocês estão não odiar e fazer usar os outros essa é a preocupação se você puder seguir a palavra desse preté siga no sentido de amar o seu próximo e não procurar os defeitos dele porque cada um tem sua cartinha e sua visão e sua limitação a limitação do seu cachorro é olhar pra você e achar que você é Deus vamos ver qual é a limitação de cada um tem muita gente que olha pra esse preto velho e chama de diabo o filho o que tiveram que inventar que a religião do outro é de imunizada ele precisa de um diabo de qualquer jeito onde é que eu vou arranjar no meio olha essa terra olha o preconceito dessa terra e olha esse tar de diabo esse é o maior funcionário de Jesus você sabe por que né filho verdade porque esse tar de diabo tem um medo tão grande do diabo que esse diabo até se manifesta neles o diabo vem pra quem chama o diabo não é uma é o diabo é divisor e é isso que tá acontecendo hoje ele tá dividindo vocês mas não há um ser específico é atitude o diabo tá agindo hoje afasta isso de vocês e hoje em dia esses povo aí vem a Cristo por medo de ir pro diabo e nisso acaba agindo conforme o diabo que é a intolerância que é o ódio que é a crítica se pudesse o povo tocava fogo no vizinho meu filho falta pouco falta muito pouco não meu pai e desculpa pai não entendi essa foi a mensagem que eu vim trazer pro seu bicho obrigado eu acho que eu e todo mundo precisamos ouvir essa mensagem porque pra quem talvez não perceba isso é uma palavra de amor dizendo acorde melhore sim é faça dessa terra de Santa Cruz uma terra de Santa Cruz seja ela santa de verdade porque o que vocês estão fazendo entre vocês vocês estão jogando veneno nessa terra não faça isso é união é o amor a próxima mesmo aquele que seja diferente se ele tiver a antena você tem que entender ele e abrir seu caminho pra que ele tenha o direito todos tenham o direito de tentar melhorar de tentar cultuar a Deus da sua forma e que não haja tanta essa briga essa discordância independente da ideologia que haja mais respeito você sabe que o jeito certo de rezar é em silêncio dentro do seu quarto de intimidade com o Espírito Santo né filho você na larde por aí se você quer que Deus te ouça faça isso na intimidade com ele não pra mostrar pros outros fazer em verdade é isso é verdade meu filho eu vou me retirar que eu sei que eu tô ficando muito pesado nessa conversa e eu gosto quando vocês gostam de mim mas eu tenho que falar isso se eu não falar eu não tô aqui pra dar instrução pai não acredito que é o senhor que esteja pesado eu acredito que as suas palavras podem vir a pesar como pesam no meu coração pra eu ver meus erros e acertos e possa ajudar pessoas a acordarem a ver seus próprios erros e acertos então pra resumir todas as minhas palavras respeita a cartilha do outro não somente a sua cada um tem sua realidade aché meu pai entender e amor uns pelos outros não esse ódio que eu tenho visto eu fico com Deus me vim com Deus me vim aché meu pai e graças a Deus pelo trabalho de hoje foi muito necessário é muito necessário e aí Legenda Adriana Zanotto